Momentos de tensão na BR-381, próxima à cidade de NAC. O motorista de uma carreta perdeu o controle e deu um L ao atingir dois carros de passeio. O veículo de carga bloqueou a rodovia nos dois sentidos. A Polícia Rodoviária Federal sinalizou o trecho que há pouco foi liberado. Condutores alertam sobre os acidentes sentido a governador Valadares. Abuso de velocidade e o asfalto desgastado são motivos recorrentes. As informações sobre o estado de saúde das vítimas não foi atualizado.